Olá meu povo, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadeira Ujo, para quem já me conhece, olá meu povo, estamos de volta, hoje com o Contando Sua História, que é o quadro de meninos e meninas enviam seus relatos de amor com os boys e as girls, magia das arábias e afim, se você faz parte deste grupo, envia para cá o teu relato, não se preocupe que sua identidade, como sempre, será preservada, escreve lá no texto que você autoriza que a tua história seja lida aqui no canal e que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar, ele não será retirado, deixa lá tuas redes sociais porque eu preciso confirmar que você não é um fake, quem ainda não me segue no Instagram, por favorzinho, vai lá, faz a pessoa aqui feliz e agradeço de coração a quem já fez, antes da gente conhecer a história da Maria de hoje, a gente vai dar uma olhada no cenário do boy, tá, o boy é nativo lá da Nigéria e vamos dar um passeio lá na Nigéria, o país está localizado na África Ocidental, como vocês podem ver aí no Globo, é um país formado por 36 estados, além do território da capital federal, faz fronteira terrestre com a República do Benin, a oeste, com oeste, com oeste, com oeste, com oeste e com o Níger ao norte, a sua costa encontra-se ao sul, no Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico, com cerca de 208 milhões de habitantes, está entre os países mais populosos do continente africano, e para que a gente faça uma comparação, o nosso Brasil tem em torno de 217 milhões de habitantes, a Nigéria é composta por vários povos de diferentes etnias, por isso que lá é uma variação enorme de idiomas falados, mas devido a colonização, a língua oficial lá da Nigéria é o inglês, com mais de 3 milhões de habitantes, Abuja é a capital lá da Nigéria, em dezembro de 1991, substituiu oficialmente Lagos como a capital da Nigéria, depois de 15 anos de construção, e Abuja está entre as 50 cidades mais populosas do país, em termos de religião, a Nigéria tem a maioria da sua população, entre cristianismo e islamismo, com uma diferença pequena entre eles, e em termos de passagem para a Nigéria, para que a gente tenha uma ideia dos valores, eu fiz uma simulação, tá, de voo, saindo de Guarulhos, com o destino da capital da Nigéria, que é Abuja, com saída para setembro, agora 2020, e com retorno em 30 dias, o menor preço que eu encontrei foi R$ 6.436,00 pela British Airways, e o maior preço R$ 8.591,00 pela Turkish Airlines, e é da Nigéria que vem a conhecida máfia nigeriana, sim, algo óbvio, mas para quem está esbanjando carência para todos os lados, esse detalhe passa bem desapercebido, a especialidade dos criminosos da máfia nigeriana, é se passar por estrangeiros bem sucedidos, geralmente militares, americanos, viúvos, em alguma missão másta, é importante, e eles sempre tem um presente a enviar ou algum valor em dinheiro, que eles querem dividir com a mulherada carente, que jura que encontrou o príncipe encantado, mas para que o tal presente ou a quantia em dinheiro chegue até a mulher, só podem ser retirados, mediante o pagamento de uma taxa alfandegária, com um depósito de certa quantia e quanta corrente indicada lá por eles, e é aí onde o golpe ocorre, e pasme, muitas caem, tá? E sobre notícias, hoje, gerais da Nigéria, dia 11 de agosto, terça-feira passada, foi publicado sobre a condenação à pena de um cantor nigeriano, tá? Pena de morte, o rapaz tem 22 anos, e o crime dele foi compor uma música onde o líder religioso islâmico foi colocado acima de Maomé. O cantor pode recorrer a dar decisão, mas quem garante se ele vai escapar, né? Bom, e é neste cenário aqui que está inserido o boy da nossa história de hoje, tá? E sem mais demoras, vamos lá ao relato da nossa Maria. Meu nome é Maria, tenho 37 anos, sou do estado Taos, trabalho como um tal em tal canto, na cidade onde eu moro. No aplicativo de relacionamento Ablo, lá vem a bexiga do Ablo aqui de novo. Conheci um nigeriano chamado Fulano, 40 anos, solteiro, não tem filhos e se diz cristão. Ele tem mãe e pai, e vem de uma família de 8 irmãos. Sua irmã mais velha morreu ano passado, vítima de câncer de mama. Ele mora sozinho, estudou biomedicina, mas diz que não trabalha na área. Ele disse que trabalha numa livraria cristã. Nos conhecemos no início do mês de junho de 2020, ou seja, dois meses só, tá minha gente? Nem dois meses completos. Com poucos minutos de conversa por escrita, conversamos pelo vídeo. A imagem dele foi de um homem negro, bem simpático, com um sorriso lindo. Os dentes dele me chamou a atenção. A arcada dentária dele era perfeita. Eu sempre tive uma queda por homens negros. Quanto mais preto, mais eu gosto. Conversamos pelo vídeo durante mais de uma hora. E ele disse que tinha gostado de mim. Disse que apesar de ser negro, sempre gostou de mulher branca. E se eu quisesse que ele viesse ao Brasil, eu pagava a passagem que ele viria me encontrar. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele disse que se... Minha filha, se você quer que eu queira ir ao Brasil, paga a minha passagem que eu vou, tá? Traduzindo. Achei aquilo um absurdo. Aí vocês pensam, então ela bloqueou o cara? Não, bloqueou não. No primeiro dia que conhece uma mulher, o homem pede pra ela pagar a passagem. Que falta de educação. Então eu pensei, estou diante de um golpista. Mas com o passar dos dias, conversa vai, conversa vem. Eu fiquei na dúvida se ele era realmente um golpista. Pois ele não dizia nada para me agradar, nem fazia elogios. Ele parecia dizer o que pensa. Alguns dias depois, trocamos o número do WhatsApp. Tá, deixa eu fazer meu primeiro comentário aqui. Se chegasse um brasileiro pra ti, tá? Tu moras aqui no Nordeste. Aí chega um brasileiro lá do sul. Lá do finzinho, mas do finzinho, sabe? É fronteira com a Argentina. Lá de baixo. E aí fala assim, Ô Maria, ai Maria, eu estou apaixonada por ti. Mas eu estou sem dinheiro. Paga a minha passagem aqui. Eu moro no sul. Paga a minha passagem que eu vou aí pro Nordeste. E a gente se encontra. Tu reagiria como? Só me responde. Ele era muito insistente. Sempre falava que queria vir ao Brasil e me conhecer pessoalmente. Mas que não tinha dinheiro. Não tinha condições alguma de vir ao Brasil. Disse que se eu quisesse, teria que pagar pelo seu passaporte, visto, carta convite e as passagens. Sim, o nigeriano queria o pacotão completo, tá? Depois ele disse que podia pagar pelo passaporte e o visto. E eu pagava apenas a passagem. Vocês viram, né? Que pra setembro, o preço mais baratinho era de seis mil e tanto reais. E tem mais. Ele quer vir para ficar. Tá? Dá pra vocês ou vocês querem mais? Ele disse que ele não quer voltar pra Nigéria. Então eu disse a ele que quem se ofereceu para vir ao Brasil foi ele. Então ele é quem deve arcar com todos os custos da viagem. Então eu ainda disse, fique na Nigéria mesmo. Caso com a mulher do seu país, vai ser mais barato pra você. Quando eu falava isso, ele parecia ficar muito triste com minhas palavras. Ele dizia então que eu não gostava dele, que eu não o amava. Tá, então o teu amor a ele, né, estava condicionado a tu bancá-lo aqui no Brasil. Tu tinhas que pagar a passagem dele pra cá, pagar tudo pra ele, pra tu provar que tu amavas. E o amor próprio, fica onde nisso? Nadia, o senhor me falava comigo todos os dias. Conversávamos horas pelo vídeo. E ele sempre falava em vir ao Brasil. Eu me chateava bastante com essa insistência. Ele dizia que um dia seria muito rico. Ele sempre falava de riquezas. Dizia que um dia seria muito rico. Tá, mas ele estava fazendo o que da vida pra ter essa riqueza no futuro? Ou hoje, no presente? Porque o cara com 40 anos. Se formou em biomedicina. Tá trabalhando numa livraria. Com 40 anos. Tá, e cadê a construção da tal riqueza? Tá onde, minha gente? Que não é instalou o dedo assim e tá rico, né? A menos que a pessoa já nasça no bestiouro, já nasça em uma família rica. Aí é outra história. Mas a maioria dos pobres mortais, não, tem que trabalhar. E ele tá fazendo o que? Porque uma passagem, o cara não pode pagar, imagina. Ah, meu Deus do céu. Doidinho. Conversa vai, conversa vem. Eu estava me apaixonando pelo homem que eu achava que era um golpista. Vou repetir. Conversa vai, conversa vem. Eu estava me apaixonando pelo homem que eu achava que era um golpista. Ela já, ela tinha noção. Não, esse cara deve ter algum golpe aí. Ah, eu estou apaixonada. Minha filha, pela fé. Pelo amor da santa. Já dizíamos, eu te amo um ao outro. Minha gente, que facilidade envenenada da bexiga é essa? De dizer... Eu acho assim, eu te amo um negócio tão, tão, tão. Que até pra dizer, pra quem de fato a gente ama, é um negócio meio malassombrado. E aí tu, o cara brota assim das redes sociais, já te pedindo pra tu pagar a passagem. Ele pedindo de uma forma muito carinhosa. Não é aqui, minha filha. Se você quiser que eu vá ao Brasil, paga minha passagem, tá? O negócio é esse. É preto no branco. Quer que eu vá? Paga minha passagem. E tu se apaixona por isso, minha filha? Baseado em quê? Na cara dentária dele? E sinceramente, minha gente, ela mandou uma foto do boy aqui. Gosto não se discuta, né? Mas sinceramente, viu? Eu não tinha certeza se ele era golpista mesmo. Pois ele nunca falava nada pra me agradar. Ele não era de fazer elogios bobos. Mas ele era muito atencioso. Demonstrava preocupação comigo. Todos os dias, mesmo se eu estava no trabalho, falava comigo. Tinha tempo pra mim. Fia, se a pessoa trabalha numa livraria, tem tempo suficiente. Porque a pessoa não tem o costume de estar em livraria direto. Eu acredito que não, tá? Eu não digo assim, tu trabalha em um hospital. Tá? No hospital, ninguém tem tempo de parar, não. Porque é movimento sempre. Toda hora tem movimento. Tu trabalhas em um restaurante. Toda hora, necessariamente, tem movimento. Tu trabalhas em uma escola. É o que eu diga. Tu não tem tempo de parar. Porque sempre tem alguma coisa lá pra se fazer. Mas uma livraria? Há tempo. Porque as pessoas... Geralmente as pessoas não têm hábito de passar horas. Até passa, vai. Mas de ter muitos clientes em uma livraria, ponto a pessoa não ter tempo de parar e responder o outro nas redes sociais. Tá? Vai, vamos prosseguir aqui. Ele me apresentou a sua mãe e ao pai. Sua irmã mais velha falou comigo pelo WhatsApp. Fulano insistiu em dizer que não podia pagar a sua passagem ao Brasil, pois trabalhava em uma livraria cristã e morava sozinha. Resumindo um negócio, ele era pobre. Tá? Não porque trabalhava em uma livraria. Não. Não porque morava sozinho. Não. Ele era pobre, né, gente? A condição financeira dele... As condições financeiras não eram boas. Ponto final. Pronto no branco. Tá? Durante o tempo que conversamos, eu achei bastante convencido. Ele me dizia que as mulheres sempre davam em cima dele por ele ser bonito e se vestir bem. Mas ele já estava apaixonado por uma brasileira, dizia ele. Mas, Nadia, eu sempre achei que isso era pra ele me fazer apressar a compra da passagem. Minha gente, é porque eu não posso mostrar a foto do cara se não é depois da problema pra mim. Mas, minha gente, deixa eu virar aqui a página. Tô olhando... Não, minha gente, ele não é bonito não, minha gente. Maria, minha filha, desculpa. Tá? Ela mandou uma foto dele aqui, sério. Não tô vendo os dentes do cara. Ele pode até ter os dentes bonitos. Mas, minha gente, não dá, minha gente. Não dá. Ele não é bonito, minha gente. Não é. Porque, tipo assim, uma coisa, tu dizer assim... Sei lá... Ai, você falou... Quem é uma pessoa bonita? Não me vê ninguém. Sei lá... Gisele Bintin. Ai, Gisele Bintin é magra. Tá, minha gente. Não tem como eu dizer assim, não, Gisele Bintin não é magra. Porque ela é magra. Tá? Ela é magra. Ou dizer assim... Gisele Bintin tem um cabelo lindo. Ela tem um cabelo lindo. Ponto final. É a realidade. Tá? Não é aquela coisa que diga assim... Ah, eu gosto de maçã. E a outra pessoa fala... Ai, eu não gosto de maçã. Não é que a maçã não seja ruim, a maçã não seja boa. São gostos diferentes. Mas esse cara aqui não é bonito não, minha gente. Pela fedação, até não. Vai por mim. É não. Aí, quando eu li essa parte que ela fala que ele era muito lindo. Meu Deus, ele era um negro bonito. Aí, na minha mente, veio assim... Eita, um negro bonito. Veio a imagem mais ou menos assim. Negro bonito, assim. Tá. Aí, ela falou... Tem as fotos daí no... No anex. Bora ver o negro bonito. Minha gente. Minha filha. Pelo amor da santa. Me ajude. Quando eu olhei, eu digo... Não, minha gente. Tá. Gosto não se discute. Mas isso aqui é discutível. Cadê a beleza aqui, minha gente? Não. 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 Bora. Prosseguindo. Até que um dia ele me disse que tinha uma tia que morava na Itália. Essa tia o convidou para ir à casa dela. Eu imediatamente, com ciúmes, disse que ele não fosse. Pois ficaria mais demorado o nosso encontro. Ele, então, sugeriu que podia vir ao Brasil. Casarmos aqui. E depois ele seguia a Itália. Depois eu iria ao seu encontro. Eu, claro, não gostei da ideia. Minha filha, só me diz uma coisa. O cara não tinha dinheiro nem para pagar a passagem dele aqui para a Itália. Então, por que cargas d'água? Só me explica. Tu ainda estava pensando em casar com ele. Minha gente. Quando eu falo em casamento, vocês pensam em quê? Só me diz. Quando eu falo em casamento, vocês não pensam assim, boleto para pagar, conta de água para pagar, energia para pagar, engravidou, chegou o filho, misericórdia, o leito do menino para comprar, médico da criança para comprar, criança cresceu, escola, meu Deus do céu, material, escola, está um absurdo. Tem que vender um rim para comprar o material do menino. Vocês não pensam nisso não, minha gente. Porque vocês falam assim, ah, eu vou casar. Sim, minha filha, mas vem cá. E vocês vão viver de quê? Ah, amor, é lindo. Não sei, não me entra no juízo. Não entra, porque como? Só me diz, só me diz. O cara viria para cá, para o Brasil. Cadê? Vocês casariam, tá? Vocês casariam. Aí, depois, ele ia-se embora para a Itália. E depois tu ia para a Itália, aí eu encontro dele. Primeiro, se o cara não pode vir nem para o Brasil, como é que ele ia para a Itália? Tu ia pagar a passagem dele também? Outra coisa, como é que tu iria para a Itália, minha gente? Não é assim, não? Tia mora o quê? Na casa da tia? Ou lá debaixo da ponte? Né? Se for na ponte de Veneza, provavelmente vai ter água para tomar banho. Ô, meu Deus. Não, qualquer ponte tem água, né, Nadir? É, eu estou trocando as bolas aqui. Enfim. Não, tem ponte sem água também. Whatever. Minha gente, minha gente, me ajude. Vai, bora, bora que está começando agora o negócio. Depois de pensar, né, porque até então ela não tinha pensado, não. Aí tu pensou assim, ah, depois de pensar ela resolveu bloquear o cara. Não, claro que não. Eu disse a ele que já que ele queria melhorar de vida, queria ficar rico, ajudar os pais, o aconselhei a ir para a Itália. Pois lá seria mais fácil ele ficar rico. Detalhe, ela conheceu o cara dois meses atrás, tá? Já estava, não tem toda essa realidade de pandemia, de covid e tal. Mas ela ainda estava com essa ideia, não. A gente está aqui girando na pandemia. O cara está lá na Nigéria. Vai para o Brasil, vai para a Itália. Ele vai ficar rico. Ele vai ficar rico. Minha gente, a vida está difícil. Até para quem já é rico. Está difícil. Calcula para quem não é PN. Bora continuar. Na Itália, ele iria trabalhar e ter uma qualidade de vida melhor. Depois poderíamos nos casar. É, ela ainda estava pensando em casamento. Ele pareceu ficar surpreso com essa minha decisão. Depois disse que dinheiro não era tudo. Minha gente, vamos ser sinceros. A gente vive num planeta que sim, a gente precisa da bichinha. Porque sem a bichinha do dinheiro, a gente não vive não, minha gente. Não vive. E até vive, vai mudar uma precariedade danada. Minha gente, nós seres humanos precisamos pagar as contas. Precisamos ter certas coisinhas que só são possíveis com a bichinha do dinheiro. Ou como é que vocês acham que essa luz que me ilumina aqui, ela brota? Eu estalo aqui e ela brota? Não. Como é que vocês acham que esse batom lindo vermelho, com as minhas unhas vermelhas, está combinando com a blusa vermelha também? Pronto. Eu fiz uma oração e caiu do céu? Não. Como é que vocês acham que meu cabelo está aqui, eu todo bonitão, graças a Jesus? Vocês acham o quê? Que eu fiz uma campanha de oração e genjum e eu acordei com o cabelo lindo? Também não, minha gente. Também não. Não vamos ser hipócritas e dizer que o dinheiro não é importante. Porque é importante. Eu não posso viver minha vida em função do dinheiro, mas ele é importante na vida de qualquer ser humano, na face deste planeta Terra. Eu não sei como é que funciona lá fora, eu não sei como é que é em Marte, não sei, eu não sei como é que é em Vênus, eu não sei como é que é em Júpiter, não sei. Mas aqui na Terra é assim, tá? É assim, tá? Beleza? Tá, vamos continuar. Ai, Jesus, vamos lá. Depois, o cara falou que o dinheiro não era tudo. Ele queria mesmo vir ao Brasil e casar-se comigo. Disse que era só brincadeira da tia dele, que ele poderia ser vítima de muito preconceito na Europa. E assim, disse, ai, muitas desculpas. Até que eu encontrei no Instagram. Quando eu vi o perfil de algumas mulheres que ele segue, fiquei com muitas dúvidas. E ela me mandou uns prints de alguns perfis lá que esse camarada segue. Minha gente, é de P-U-T-A pra cima. Mas P-U-T-A, fontarial black, 70, negrito, sublinhado, piscante, com setinhas neon assim rodando. Tá? São os perfis que o cara segue no Instagram. Nadir, fulano nunca me pediu nudes. Mas sempre faço questão que as fotos que eu mandasse pra ele fossem de corpo inteiro. Não, filho, não precisa te pedir nudes. Porque eu acho que ele deve pedir pra aqueles perfis mal assombrados que ele segue, tá? E outra coisa. Não pedir nudes não é... Esqueci a palavra, senhor. Não é algo, meu Deus, não é... Jesus, meu Deus, ele não me pediu nudes. É uma virtude, lembrei a palavra. Ele é uma virtude. Não, não é virtude, não. É obrigação. Ele tem a obrigação de não pedir nudes de ponto final, tá? Ele queria que eu mandasse foto do corpo inteiro. Ele não gostava das fotos só de rosto. Certo dia ele me pediu foto de todos os lados, mas com roupa. Eu com medo não mandei, porque ele queria te escanear. Pra que foto de frente, do lado? Qual o sentido disso, minha gente? Eu disse a ele que não gostei disso. Afinal de contas, pra que ele queria tantas fotos de todos os lados? Ele sempre dizia, você não confia em mim? Ele não gosta de mulheres gordas. É isso aí, ele não gosta de mulheres gordas não, minha gente. Falou o supra-sumo da beleza estética. Porque se é uma pessoa que tu olha assim e fala, senhor, que homem bonito, Jesus. Eu tô falando isso aqui agora, eu tô lembrando de um cara, um cara negro. Mas o cara é bonito não, se amostra. Pense num negro bonito. Eu vou ver se eu acho a foto dele. Tem muitos vídeos dele na internet, no Facebook. Se é um desse, tu até diz assim, não. Ele pode exigir, porque o cara é bonito, senhor, tá? Ele pode exigir. Pô, minha gente, um Zé Ruela deste aqui. Não, minha gente, não. Quem é? Estuda na filha do pão doce, meu filho. Ele não gosta de mulheres gordas. Sempre me incentivou a praticar exercícios físicos. Nisso somos iguais. Hum, tu jura? Eu sempre cuido da minha alimentação. Não como muita gordura. Sempre pratico exercícios físicos. E sou bem ativa. Ele também. O fisiculturista lindo da Nigéria. Só que não, né? Beleza ali, parçomaria, minha filha. Vai no oftalmologista. Porque tu tá com a miopia. Acho que a tua miopia, estigmatismo, não sei. Tá grave, filha. Porque não dá. Não dá, minha gente. Não dá pra achar beleza ali. Ele sempre falava, para eu trabalhar duro, economizar, pra poder pagar a sua passagem para vir ao Brasil. Que bexiga de agonia desse homem de querer vir ao Brasil. Tu pagando a passagem dele. E tu ainda me aceitava uma coisa dessa, né? Filha do céu, pelo amor da santa. Eu perguntava se ele estava se esforçando para aprender o português. Ele dizia que por ser muito difícil, mas que o inglês é a língua oficial da Nigéria. Então, é a língua nativa dele. Não tem nada a ver. Ele fala inglês, porque lá na Nigéria, o povo fala, sabe? É tipo aqui no Brasil. A gente não fala português, né? Todo brasileiro fala português, necessariamente. É brasileiro, tá? Fala português. Todo nigeriano fala inglês, porque é a língua lá. É a língua de lá. Ele só queria aprender quando chegasse aqui. Eu ensinava ou contrataria um professor. Ele pediu para eu aprender o inglês, já que é mais fácil. Eu suponho que tu também teria que pagar o professor para ele, né? Ai, Jesus amado. Por causa da quarentena, ele só trabalhava nas segundas, quintas e sextas. Ele disse que ele está sob redução salarial. Há duas semanas, ele só tem trabalhado nas sextas-feiras. Só trabalha um dia na semana. Claro, né, minha gente? Quem vai querer saber de comprar livro? Em pandemia, todo mundo morrendo. Quem vai pensar em ler livro? Quem? Não entendo como alguém que diz trabalhar numa livraria está sob redução salarial. Trabalhando agora uma vez na semana e ainda pode pagar aluguel. E viver sozinho. Eu também. E eu entendo o que tu está fazendo ainda, dando tela para o senhor. Casado, tenho certeza que ele não é. Sempre. Qualquer hora do dia, falamos pelo vídeo. Até na rua. Ele nunca inventou desculpas para não fazer vídeo chamada. Mulher, tu conversa com ele 24 horas por dia? Eu acredito que não. Então, não tem como tu dizer assim. Eu tenho certeza que ele não é casado. Baseado em quê? A gente tem histórias aqui do Egípcio que escondeu os dentes por dois anos. Calculei que escondeu a esposa. Oh, meu Deus do céu. Eu confesso. Eu não esqueci esse negócio do dente não, minha gente. Juro a vocês. Como é que a pessoa esconde os dentes por dois anos, minha gente? Senhor. Volta pra cá. Eu confesso que você é uma mulher carente. É, pelo menos tu já conhece, né? Fui casada com um homem que sempre teve dificuldade para se manter em trabalho. Gostava de beber álcool demais. Fumava cigarros. De vez em quando, curtia uma ervinha, minha gente. O cara curtia umas ervas. Não vou nem falar o nome para bloquear aqui o negócio. Tu está entendendo, né? Nossa relação íntima era horrível. Meu ex-marido sempre me deu muito trabalho. E tu se enganchando com o engenhariano. Que já queria que tu pagasse a passagem dele. Tu achava que ia resolver o problema. Por isso, nunca quis engravidar dele. Está aí. Pelo menos ela foi inteligente nisso. Pelo menos, né? Porque já imaginou um cara alcoólatra. Puxava uma ervinha. E ainda ter um filho dele. Vai com o menino puxar seu pai, né? Eu tinha medo de sofrer ainda mais. E com um filho para criar. Acho melhor viver sozinha do que com um homem que me faz sofrer. Eu vou repetir. Acho melhor viver sozinha do que com um homem que me faz sofrer. Então, minha filha, em nome da santa, em nome dos anjos todos do céu. Em nome do arcanjo Miguel... Miguel Gabriel que é o arcanjo. Enfim. Em nome da galera do céu todinha. Mas tudinho. Pega a galera do céu todinha. Em nome de tudinho lá. Bloqueia esse cara, minha filha. Tu acabou de falar que eu acho melhor viver sozinha do que com um homem que me faz sofrer. Então, por que tu estás com esse engenhariano, minha filha? Por quê, meu Deus? Por quê? Quando eu conversava com fulaninho, até pela escrita, nas nossas conversas carinhosas, eu tinha vontade de me entregar a ele. Ah, se a Nigéria fosse logo ali pertinho de mim. Graças a Deus que não é. Deus é mais. Eu queria amar aquele homem. Mas por que tinha que ser aquele, minha filha? Eu não tenho um aqui, não. Aqui no Nordeste tem uns cabos bons. Não podia ser por aqui, não. Eu sentia, T-E-S-A, ó tio, por alguém tão longe de mim. Eu queria ter um dia de amor com aquele negro. Queria poder cheirar sua pele e sentir seu corpo no meu. Queria beijar seus lábios carnudos. Tá, em lábios carnudos, ela acertou. O caba tem uma lápia de beijo que... Tu vem lá na China. Ele vem na China, o beijo vem aqui. Não é preconceito não, tá, minha gente? É porque, de fato, é assim. Tá? Pega os meus dois beijos aqui e multiplica por dez. É os beijos do cara. Oh, Nadia. Eu não sei o que estava acontecendo comigo. Eu sei. Eu vou aqui, ó. Tu meia uma disso aqui atrás, ó. Confesso ser uma mulher carente. Pronto, é isso que está acontecendo contigo. Tu és carente. Tu tá se enganchando com essa bexica desse homem pra suprir tua carência. Só isso. Eu seria capaz de pagar a passagem dele sim. Vou repetir. Eu seria... Ela disse aqui. Eu seria capaz de pagar a passagem dele sim. Mas... Ainda bem que tem um mas, né? Então, a gente entende que depois ela pensou assim. Senhor, não. Volta com a mente. Mas não podia me deixar levar pela emoção. Graças a Deus. Tem uma parcela dos juízes que tá num lugar ainda. Pequena, mas tem. Até um dia eu falei... Eu falei que ele deveria sentir vergonha por pedir para eu pagar a sua passagem para vir ao Brasil. Isso era obrigação dele. Não minha. Parabéns. Minha obrigação seria dar suporte a ele depois que ele estivesse aqui. Até ele se estabilizar e conseguir um emprego. Não. Não, senhora. Desde quando isso era obrigação sua? A obrigação dele, se ele queria casar contigo, era ele se danar pra lá. Conseguir o sustento dele lá, tá? E vir aqui ao Brasil com a margem de segurança. Não é vir aqui ao Brasil confiado que você iria bancá-lo. Mas nunca nessa vida nem na outra que isso aí seria obrigação sua, tá? Uma coisa é... A mulher tá lá casada com o camarada e acontece uma eventualidade, o camarada ficou desempregado. Aí sim, a mulher tem a obrigação de ajudar o cara. Ela tem a obrigação de ir lá trabalhar pra gastos enquanto o cara se vira pra arrumar um emprego. Aconteceu uma eventualidade. Sei lá, o camarada... Ah, não sei. Qualquer eventualidade na vida do casal é outra história. É outra história. Outro departamento. Ah, o cara não é nada ateu. Não, minha filha. Não. Foi firme, diz ela aqui. Eu disse que não pagaria sua passagem porque eu não tinha dinheiro. E nem se tivesse. Ele já tinha me chamado para ir à Nigéria. Ah, tô pagando, né? Tô vindo lá, né? Pra setembro tá mais de seis mil reais. Ele disse que as condições de trabalho para as mulheres lá não são boas. Só de imaginarem ir a um país onde não domino bem o idioma, não poderei trabalhar e viver ao lado de um homem que não conheço bem, isso não me agradou. Eu disse a ele que não. Ele quem deve vir é o Brasil. Cada um deve ficar na sua. Tu no Brasil, ele na Nigéria. Ponto final, tá? Hoje em dia falamos menos, mas ainda nos falamos. Às vezes tenho vontade de meter a cara, me endividar e trazer ao Brasil. Vou repetir. Às vezes tenho vontade de meter a cara, me endividar e trazer ao Brasil. Mas meu medo ainda é maior. O que devo fazer? Qual é o seu conselho? Minha filha, você curta e grossa. Bloqueia o cara e ponto final. Esse é meu conselho. Não tem o que fazer aqui, não. Depois que eu conversei com a irmã dele pelo WhatsApp, percebi que ele não falava tanto em vir ao Brasil. Depois, ele me disse que foi a irmã dele que reclamou com ele. Pois eu tinha dito a ela que ele estava muito ansioso para vir ao Brasil. Eu disse que ele falava disso com tanta frequência que muitas vezes irritava. Ela, então, segundo ele, o repreendeu. Que bom, né? Alguém de juízo nessa família. Como eu moro com meu irmão mais velho, se fulaninho realmente vira ao Brasil, não, minha filha, desapega. Vem, não, não vem, não. Preciso alugar uma casa para nós. Ela cai em cima, fala que não quer mais, depois ela fala que vai alugar uma casa. Minha filha, amor próprio. É fácil? Não, não é fácil, não. Mas aqui é necessário, porque tu vai se lascar com esse cara, se tu continuar isso aqui com ele. Fui mostrar uma casa que pretendo, pretendo, presente o indicativo, pretendo. Minha filha, despretenda, em nome de Jesus. Fui mostrar uma casa que pretendo alugar, caso ele venha. Mostrei a casa a ele pelo vídeo. Ele achou a casa pequena, sim, porque o Dom Juan da Nigéria tem dinheiro nem para pagar a passagem, mas ele é cheio, cheio dos luxos, tá? Cheio das exigências. Ele disse que a casa que mora na Nigéria era bem maior e a sala era ampla. É nada, alecrim dourado, das colinas, do Golã. Eu lembrei a ele que quem pagaria alugar era eu. E era aquela casa que eu podia pagar no momento, até porque talvez eu ainda estaria pagando sua passagem. Eu acho que eu vou ali na faixa de gado secar meu couro e volto daqui a pouquinho para continuar. Acho que quem vai na faixa de gado sou eu secar o couro lá, porque minha gente não existe. Maria, minha filha, me ajuda. Ele não queria aceitar meu gato de estimação. Ele disse que não gosta de gatos. As pessoas na Nigéria não adotam gatos como animais de estimação. Ele discutiu muito comigo por causa disto. Minha filha, se na Nigéria os nigerianos não têm gatos como animais de estimação, é problema deles. Mas aqui no Brasil, nós brasileiros adotamos gatos como animais de estimação. Então, ponto final. Se fosse, fosse, tá? Condicional. Se fosse, é o caso dele vir para cá, para o Brasil, ele que tinha que se adaptar ao nosso mundo brasileiro, à nossa cultura brasileira. E não a cultura brasileira se adaptar ao alecrim dourado da Nigéria, tá? Ele disse ter alguns aparelhos eletrônicos. Perguntou se poderia trazer ao Brasil. Eu disse que teria que pagar o frete. Então, sugeri vender para me ajudar a pagar a sua passagem. Ele ficou calado. Depois disse que daria os aparelhos eletrônicos ao seu pai ou ao seu irmão mais novo. Eu gosto dele. Gosta de tu primeiro, minha filha. Pela fé. Depois que eu disse que não vou pagar a sua passagem ao Brasil, deu uma esfriada. Mas, ainda assim, nos falamos. E aí, ela faz uma pergunta, tá? Para mim e para vocês que estão assistindo, né? Que eu imagino que já deram uns dois golos aí no suquinho do Maracujá. Já tomaram uns 13 rivotril. Já respiraram uns 10 vezes. Certo? Ela pergunta o seguinte. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o fulaninho aqui é um golpista? Eu termino com essa pergunta aí, tá? Vamos lá nos comentários. Deixem aqui, abaixo nos comentários. Vocês acham que o nigeriano aqui é um golpista? Sim? Não? Talvez? Pode ser? Não? É um golpista? Vai, pisa fundo, casa com ele. O que é que vocês acham? Eu não vou nem dar mais minha opinião. Eu acho que eu já falei demais. Nós estamos em meia hora aqui só dessa parte aqui. Fora as outras lá do... Enfim, minha gente. Eu não vou nem... Eu não vou nem dar minha opinião. Vou ou não? Eu vou deixar com vocês. E aí? O cara é golpista ou não? O que é que ela faz da vida dela? Vamos? Vamos lá? Vamos correndo para os comentários. A gente se vê lá. Já estou correndo para lá, tá? Muitíssimo obrigada, Maria, por terem enviado aqui tua história. Maria, vai lá nos comentários também. Corre lá. Corre. Corre valendo, tá? Que a gente vai dar as nossas opiniões e aí o pessoal aqui lá nos comentários, tá? Vejo vocês lá. Já estou correndo para os comentários. Tchau, tchau.